O encontro de extremos marcou a semana. De um lado o homem mais alto do mundo, do outro o mais baixo. E uma coincidência incrível, antes da fama os dois tinham a mesma profissão. Sultan Kozen da Turquia tem 2 metros e 51 centímetros de altura. Chandra Bahadur Dang do Nepal tem apenas 54 centímetros. O encontro entre o maior homem do mundo e o menor aconteceu em um cartão postal de Londres. O prédio do parlamento, com o Big Bang ao lado. O evento marcou o aniversário de 60 anos do livro dos recordes. A diferença é impressionante. Sultan tem 4 vezes e meia a altura de Chandra. Só a mão dele já é mais da metade do corpo do colega. O maior homem do mundo tem 32 anos. O menor já completou 75 anos de vida. Em comum, esses dois homens têm duas coisas. O destaque no livro dos recordes e a profissão. Chandra e Sultan são agricultores. Essa inglesa diz que os dois devem sofrer para comprar roupas. E o pior de tudo, imagine o menor homem do mundo no meio de uma multidão. A visita de Sultan e Chandra a Londres vai além do simples encontro entre o maior e o menor homem do mundo. As histórias de vida dos dois são marcadas por dramas e curiosidades. Eles só são assim por causa de doenças e sempre sofreram com o preconceito. O turco evitava até sair de casa. Já o nepalês ficou escondido durante décadas num pequeno vilarejo. Quando foi descoberto, o mundo se surpreendeu, porque ele passou a ser considerado o menor homem de todos os tempos. Essas imagens mostram Chandra na área rural onde vive. Veja a dificuldade que ele tem para caminhar. Mesmo ao lado de crianças, ele é muito pequeno. Chandra, muitas vezes, precisa ser carregado no colo. O agricultor nasceu com nanismo primordial. A doença faz com que o tamanho do corpo seja menor do que o normal em todos os estágios da vida. 54 centímetros é a altura de muitos bebês recém-nascidos. Também é incrível Chandra ter chegado à terceira idade. Pessoas nas mesmas condições que ele, dificilmente vivem mais do que 30 anos. Chandra visitou o médico pela primeira vez na vida em 2012. Foi quando comprovaram a altura dele. E o livro dos recordes anunciou que nunca um outro homem tão pequeno havia sido encontrado. A partir daí, Chandra saiu do anonimato. Na entrevista em Londres, Chandra diz que é um prazer agora poder viajar o mundo e encontrar tantas pessoas diferentes. Aqui ele está ao lado da menor mulher do mundo, a indiana Jyoti Amjie. Com quase 63 centímetros, ela é bem maior do que ele. Nesse passeio na Austrália, Chandra é carregado pelo primo, com a ajuda de um suporte para bebês. Nessa rádio da capital Sidney, fez um bolo de Chandra em tamanho real. Ele não gostou e disse que a réplica em forma de doce estava gorda demais. Nessa entrevista, os jornalistas perguntam sobre a vida amorosa dele. Chandra revela que nunca se apaixonou e nem pensa em encontrar uma esposa. Agora vamos saber mais sobre a vida do homem mais alto do mundo. Essas imagens mostram o sultão na Turquia. Ele tem muita dificuldade para passar em qualquer porta. E caminha todo o tempo com a ajuda de muletas. Sentar na cadeira é pra lá de desconfortável. A colher para comer fica pequenininha nas mãos gigantes. Entrar numa van também é tarefa das mais difíceis. Imagina então no elevador. Sultan sofre de gigantismo, doença causada por um tumor na glândula que produz os hormônios do crescimento. Ele só parou de crescer há dois anos quando terminou um tratamento com químio e radioterapia. O sultão conta que as pessoas faziam chacota com o tamanho dele. Quando mais jovem, ele se trancava no quarto, envergonhado. Só depois que entrou para o livro dos recordes, passou a ser respeitado. Confiante, ele conseguiu encontrar uma noiva. O casamento foi no ano passado. O gigante de 2,51 metros usou, claro, um terno sob medida. A atual esposa tem apenas um metro e setenta e dois. Mas para Sultan, é a mulher do número dele.